E aí amigos do canal bacana com vocês então vou aqui fazer mais um vídeo para vocês para fazer uma análise aqui um desse invenção chinês tá esse invenção aí que entrou com defeito eu já reparei já tá funcionando então vou aproveitar e fazer um vídeo aí para mostrar como é que ele funciona a arquitetura dele tá você tem um modelo sal é chinês modelo para senão de alcura potência de 2 mil watts potência de 4 mil watts tá entrada de 24 volts saída de 120 e ac tá então tá aqui o novo ele aberto tá então ele é um inversor de alta né o que que eu chamo inversor de alta uma pessoa que pega a baixa atenção DC e transforma em alta atenção DC na média aí de 380 volts 400 volts e por sua vez ele investe para 220 e ac tá vou mostrar para vocês a arquitetura como é que ele funciona e algumas características desse invenção tá vamos lá esse inversor ele possui aqui três transformadores já a outra frequência nesse caso específico aqui trabalha com 50 kHz tá trabalham em modo push-pull o que já é dois pares para cada transformador e dois transigui um padre transito para cada enrolamento do trato correto ele possui aqui do outro lado aqui e vocês mostram para o SPWM para pegar os 418 380 DC para transformar padrões de 20 tá ele possui aqui uma ponte recicladora com 4 diodos possui aqui esse componente também parece um diodo na verdade isso aqui é um termostato isso aqui é para 80 graus tá 45 graus ou seja com 45 graus temperatura aqui do dissipador ele desarma o inversor tá então ele pode variar depende do prefixo que tem nesse transito desse termostato tá então temos aqui os capacitores tem aqui a plaquinha inversa né que pega 24 para transformar 480 que aciona esses drive correto aqui nosso velho ali o conhecido ESG2003 tá que pega aí os quatrocentos de transforma 220 né chave naqueles transistores os indutores de saída né de filtro tá aqui os capacitores nós temos aqui esses dois octocoprador que é que é a realimentação tá ele monitora a saída e conforme a tensão de entrada vai caindo ele vai compensar para manter essa tensão fixa correto é temos aqui os diodos no ponto de diodo que é para alimentar essa praga aqui tá um regulador aqui de 1805 correto e temos aqui um quadro de ouro que é para chave a a fonte do ventoinha tá quando atingir a temperatura alto ele dispara correto correto e uma curiosidade da curiosidade desse desse inversor é que ele transforma ele trabalha aliás com série ou seja as entradas são ligadas individualmente chave individualmente por cada par de transito tá são dois pares por canal tá transformador 1 2 3 só que a saída deles é ligado em série correto então é normalmente o a saída de casa transformador ele é rectificado e depois formado né então nesse caso desse inversor ele trabalha diferente ele tem aqui um enrolamento individual ligado em série tá então os três são ligados em série então que ocorre nesse tipo de configuração qual a desvantagem tá então a vantagem e desvantagem mas pode desvantagem se der defeito em qualquer canal desse aqui ele para de funcionar tá nos que tem o as pontes ligado em paralelo um ponto individual para cada transformador o sim desses bifar o que ocorre é uma perda de potência para o inversor nesse caso não nesse caso se um desses aqui queimar qualquer um porque parece que queimar vai ocorrer que um dos transformadores para de trabalhar e como eles são ligados em série tá ele para totalmente correto a tensão abaixa muito e ele para tá então ou seja cada transformador desse ele na saída tem por cento e vinte e cinco a cento e trinta e trinta e três para cada um tão ligado em série vai dar aí mais ou menos correto então a vantagem é que eu tenho uma ponte só ou seja essa ponte ou seja é geral para todo o sistema de diversão aqui para de alto né então ele pega daqui esses dois aqui extremos né aqui é ligado em série então aqui na na placa ele pega a extremos de cada transformador ou seja o o enrolamento de um final do outro para formar o quatrocentos a vantagem é que eu economizo um pouco de espaço né e de olho também mas tem uma desvantagem né de desse problema que se queimar um dos transição dos pares um um trato aqui para ele para tudo totalmente correto é o fabricante fala que ele tem dois mil watts né não não acredito né que seja isso tudo não é então eu falo isso levando em consideração uma esse ferrite aqui tá ele é um desconto aqui mesmo tamanho tá então é esse aqui eu comprei para 500 watts mas quando eu desmontei ele todinho medi aviação e achei que no máximo aí é um trezentos trezentos e cinquenta quatrocentos no máximo né pelo cálculo que eu achei em cima desse ferrite aqui então ele é muito pequeno tá então eu não creio que ele dê essa potência toda que o fabricante falarão eu eu criei que vai dar no máximo aí a mil e quatrocentos falando mil e quinhentos olhe lá tá não vê sou muito bom necessário de proteção tem muitas proteções tá e ele também é meio chato de mexer e de arrumar correto então é isso então qualquer dúvida você pode mandar aí um aí um recado para mim aí né pelo canal eu tô respondendo tá isso aí pessoal até mais